Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Bem-vindo ao Passos ao Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E é um enorme prazer tê-lo aqui uma vez mais como convidado para falarmos de algo tão bonito e tão especial para nós como é o Caminho de Santiago. Muito obrigado, a sério. Bom, Ronaldo, vamos começar pelo início, não é? Conte-nos um pouco como é que chegou o Caminho de Santiago na sua vida. Primeiro, agradecer o teu convite de novo. É sempre bom a gente falar sobre o caminho, contar as coisas que a gente viveu por esses caminhos aí da Espanha. Como que aconteceu para mim? Eu tenho uma memória de infância de eu ver pela televisão um documentário sobre o Caminho de Santiago. E a memória que ficou gravada para mim foi a do Bota Fumeiro. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ir até aquele lugar para ver aquilo de perto. Mas eu não tinha, confesso que eu não tinha noção do que era a peregrinação, como é que funcionava, quantos quilômetros, mochilas, essas coisas todas. Eu tinha só aquela coisa na minha cabeça do Bota Fumeiro e que eu precisava conhecer isso, ver aquilo de perto. Isso passou o tempo, as coisas, acho que como muita gente fala, as coisas meio que ficam adormecidas. Até que eu tive um amigo meu que, de um dia para o outro, ele chegou para mim e disse, estou indo fazer o Caminho de Santiago. Como assim fazer o Caminho de Santiago? Ah, o Caminho de Santiago. Voltou tudo. Quando ele voltou da viagem, me mostrou as fotos, me contou as experiências. Disse, cara, eu tenho que ir para esse negócio aí. E eu comprei a minha passagem para a Espanha com quase um ano de antecedência e, a partir daí, eu disse, eu já marquei a data, vou me preparar. E é aí que eu comecei a me inteirar do que era realmente o Caminho de Santiago. A questão da peregrinação, como as coisas funcionavam e eu sabia que ele já tinha começado ali o caminho para mim. E, a partir daqui da minha casa, eu vou chegar de qualquer jeito lá para ver esse boda-fumeiro. Espetável, espetável. Olha, eu, por acaso, no meu primeiro caminho, não. No meu primeiro caminho, não tive a oportunidade, porque o meu primeiro caminho foi um caminho muito raro, muito estranho. Mas, das primeiras quatro vezes, ou seja, nos primeiros três caminhos, mais uma vez que eu levei os meus pais de cá, de Santiago, dessas quatro vezes, eu entrei e fui à missa de polizinho e vi o boda-fumeiro. Das quatro vezes que eu entrei, das primeiras, porque agora, entretanto, veio a pandemia e veio as obras dentro da catedral e já houve um tempo, agora já se morreu a fazer, mas houve um tempo em que não faziam. E eu deixei de ver quando já não se fazia. Entretanto, agora também não vi, porque não colheu, mas... Mas foi espetacular. Eu lembro-me feito da primeira vez. Foi no primeiro caminho. Eu não sabia o que era o boda-fumeiro. Eu não sabia o que era. E eu, na primeira vez, eu entrei na catedral, estava a decorrer, porque antes ainda se podia, isto em 2016, em 2017, estava a decorrer a missa e ainda se podia entrar para visitar. Agora, enquanto corre a missa, já não se pode entrar para visitar. Eu entrei para visitar a catedral. Era à missa à noite, à missa das sete e meia, não há dúvida. Mas ali, no finalzinho da missa, das 12h30. E eu entrei. Eu entrei 10 minutos antes. Estava a decorrer a missa. E eu só me lembro de um terremoto, que foi toda a gente que estava na catedral a levantar-se para filmar o boda-fumeiro. E aquele momento foi especial. Foi a primeira vez que eu vi o boda-fumeiro e foi brutal, brutal. Foi fantástico. Com todos os pedidos que eles fazem para a gente não filmar, né? Mas não tem como... Isso é uma coisa nova, acho, na altura. Eu lembro-me, eu estava a sair. Eu já estava na altura de sair, eu fui visitar. Eu estava a sair e como ia voltar mais tarde, estive lá de 5 minutos, eu estava a sair. Só me lembro de toda a gente a levantar-se, como se fosse ao mesmo tempo. E a pegar nos telemóveis, é assim. A filmar. Isso é em 2017. Mas... Que coisa interessante, porque o meu primeiro caminho... Eu nunca tinha feito uma caminhada com essa extensão. Na verdade, eu fiz parte do caminho francês por questões que a gente mora a um oceano de distância, trabalha, tem que organizar as férias. Então, eu tinha 15 ou 18 dias. Eu fiz uma parte do início e uma parte do final. E a gente vai, a primeira vez, talvez... Eu já vi outros referirem a mesma coisa. A gente vai e caminha, 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 caminha. E não se dá conta de tanta coisa que tem de história que você passa, às vezes, e não fica sabendo. Eu fiquei sabendo isso depois, estudando aqui. E tentando... Porque você passa por experiências e aí você vai ver que outras pessoas já passaram, mas às vezes você só vê depois. Só que quando eu estava chegando em Santiago, eu fui me dar conta que o bota-fumeiro podia não acontecer no dia que eu estivesse lá. E eu tinha... Eu ia ficar um dia e meio, eu acho, já tinha passagem de volta para voltar para o Brasil. E aí começou a me dar uma agonia, porque eu disse... Eu não posso acreditar que eu caminhei isso, que eu atravessei o Oceano Atlântico. E eu vou chegar aqui e não vou ver o bota-fumeiro. Mas eu tive muita sorte no meu primeiro caminho, porque eu assisti na missa das sete e pouco da noite. No outro dia, eu fui numa missa da manhã. Eu não fui à missa especificamente. Eu voltei para a igreja. Cada vez que eu cruzo aquela praça ali dobradouro, eu choro. É uma coisa incontrolável isso. Eu estou ali, eu estou emocionado. E eu ali, evidentemente, voltei e vou entrar na igreja de novo, mais descansado e tal, de frente do primeiro dia. E peguei uma missa em andamento e disse, bom, vou esperar e assistir duas vezes no meu primeiro caminho, o bota-fumeiro. Já no segundo caminho, fui em 2019, não tinha a igreja parte... No primeiro, a parte externa estava em obra, e no segundo, a parte interna. Eu entrei na Catedral de Santiago, mas não estavam ocorrendo missas, não teve bota-fumeiro. Mas pelo menos eu vi da primeira vez, e aquilo, para mim, é uma memória que espero que não se apague de forma alguma. Não, foi isso agora. Voltando agora um pouco antes, Voltando agora ao caminho, você lembra qual foi a... Eu posso dizer a minha, mas vou-lhe perguntar se você lembra qual foi aquela primeira impressão do que era fazer no caminho, do que era estar no caminho. E eu vou-lhe dizer a minha, porque a minha foi ainda não estando fisicamente no caminho. Porque eu decido ir pela primeira vez ao caminho, depois de deixar o trabalho onde estava, e naquele dia, naquele momento em que deixo o trabalho, em que deixo o emprego, eu não sei porquê, e até o dia de hoje não sei, a primeira coisa que eu fiz foi falar com um casal australiano, um casal da Austrália. E aquela conversa, e eu lembro-me perfeitamente dela, marcou-me muito e levou-me a que eu fizesse o caminho. Foi aquela conversa. E entender que venham da Austrália percorrer quilómetros a pé para chegar em Santiago de Compostela, alguma coisa de especial isto tem que ter. Você lembra qual foi a primeira impressão que temos no caminho? Eu vou te falar assim, eu saí do Brasil com a minha mochila e a gente tinha, eu e ela, uma relação de não pertencimento um ao outro. Eu me sentia estranho com a mochila. Talvez eu não me sentisse um peregrino ou não me sentisse digno de ser considerado isso. Então, eu tinha uma relação com ela, de que nós somos amigos, vamos viajar junto, mas eu não me senti... não era um desconforto, mas era uma coisa muito estranha. Mas eu vou te falar uma coisa. O meu primeiro... Essa sensação que eu tive foi no meu primeiro passo. Quando eu saí de noite, no meu primeiro passo, que eu já estava chovendo, e aí eu vi as outras pessoas escuro, e eu disse, eu vou seguir essas pessoas, e eu não tinha pego a minha lanterna, eu vou seguir a luz de alguém nos meus primeiros passos. aí eu senti realmente, olha, agora eu entrei no caminho. Mas até o primeiro passo, eu estava numa relação com a minha mochila muito estranha, assim. Não sei se era uma coisa de... Porque tu sai, tu pega... Eu saí de Porto Alegre, tu pega o avião, tu vê, tu identifica os peregrinos, porque tu sabe, tu vê pela roupa, pela mochila, essas pessoas estão indo para o caminho. Mas eu ficava assim, será que eu pertenço a isso ou não pertenço? E isso, para mim, a virada da chave foi no primeiro passo. Eu disse, não, eu estou no caminho. E aquilo... Eu fiquei nervoso ali, porque eu disse, começou a minha história aqui, e eu comecei a andar, eu comecei a sentir dor de barriga. Eu disse, não, não pode ser agora, esse negócio não pode ser agora. Aí a cabeça começou a funcionar, calma, Ronaldo, calma, Ronaldo, vamos caminhar. Aí começou a doer o pé, digo, não, não é uma dor no pé que vai me atrapalhar. Eu comecei a jogar dores pelo corpo, assim, que eu não tinha. E eu disse, te concentra e vamos. Tu entrou no caminho, eu... Literalmente, eu me grudei numa família de espanhóis, porque eles tinham luz e estava chovendo, eu não enxergava. Uma hora, eles pararam no caminho e eu parei atrás. E fiquei esperando por eles, porque eu digo, onde vocês forem, eu vou junto. aí o senhor disse, pode passar. Eu disse, não, eu vou ficar aqui com você. E foi muito legal, porque aí, a partir daí, a gente começou a caminhar e no que clareou o dia, eu percebi, eu não comprei água. E aí surgiu um boteco de eu vou comprar água. E aí eu disse, bom, perdi meus amigos, meus primeiros amigos espanhóis. quando eu saí do mercadinho lá com a água, eles estavam me esperando. Bom, então isso, realmente, acho que eu entrei no caminho, vamos embora. E aí eu caminhei quilômetros com eles, conversando, e foi muito legal. Mas essa coisa, talvez, o primeiro caminho da gente não... Eu não guardei o nome das pessoas. Eu tenho as imagens, as memórias, as conversas, mas eu não perguntei o nome deles. Isso, para mim, foi uma falha muito grave no início do caminho de... Talvez pelo estado que eu estava, assim, de me reencontrar ali, me encontrar ali, eu perdi algumas dessas referências de nome mesmo, mas de memória lembro até hoje de todo mundo. Deixa-me contar uma história que se passou comigo no meu último caminho. Eu já fiz o caminho há três semanas atrás. Eu fiz o caminho de São Salvador e o caminho primitivo. E cheguei, ao passar das Astúrias para a Galiza, que eu era chegando em Vó e Fora Sagrada, isso pela tarde, perguntei aos titaleiros do albergue onde eu estava. Chamava-se Bernardo. Oh, Bernardo, olha, eu sou um apaixonado muito pela música galega e, principalmente, pela gaita galega. O ano é que você acha que poderei encontrar nessas polvações por aí fora alguém tocando a gaita galega. Creio que em qualquer uma pode-se facilmente encontrar, mas, se calhar, o melhor é emelida ou assim. Eu, ok. Eu deixei aquilo. No dia seguinte, eu lembro disso que você falou de se esquecer a comprar de água. No dia seguinte, eu não me esqueci da água. Esqueci-me para levantar dinheiro. Então, eu saí a caminhar, eu tinha um euro, eu vi o Aquarius, foi o meu pequeno almoço, o meu café da manhã foi no Aquarius, eu vi o Aquarius e segui caminhando. Eu não tinha dinheiro, não havia um, eu esqueci-me, eu pensei que tinha e em em Força Agrada, não, não, não tiraria. Então, fui caminhar sem dinheiro. Como isto, eu não parei nos vasos para comer alguma coisa, para ver uma água, não, não parei. Parei, assim, no meio da montanha, mas para descansar 10, 15 minutos. E, como isto, cheguei ao Pueblo de Ocádabo, que é assim que se chama, e quase a chegar eu, era onde eu ia ficar, um quilómetro antes, algo assim. Não sei, eu tinha, eu tive uma vontade, mas, olha, eu sou muito sincero, não sei porquê. Eu, eu tive uma vontade de escutar, eu peguei um telemóvel, eu peguei um telemóvel, está aqui, e pôs-me a escutar a 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 música a galera é muito conhecida, tocada pela pra galera, e depois vai escutar a a Riancheira, e não é que precisamente eu a chegar ao Pueblo de Ocádabo, são as festas da cidade, e está um grupo a tocar a a tocar a galera, naquele momento. Quando eu chego, está a festa a começar, não é que eu não viu? Eu disse, veio. Eu peguei uma festa em em Fonsagrada, eu fui em 2019, eu estava, nesse período aqui que a gente está conversando, eu estava terminando o caminho primitivo, e eu peguei uma festa muito interessante lá em Fonsagrada, tinha uns cavaleiros por um lado, os outros, tinha uma feira, foi muito legal, eu peguei uma outra festa, festa do vinho, no meu primeiro caminho em Vila Franca del Bierzo, uma festa durante a noite, o pessoal tinha um colarzinho com uma canequinha, e tu passava pelos lugares, assim, tinha os lanchos, os sanduíches, como é que chamamos, as tapas, né? Sim, sim, sim. E foi, são coisas que tu vai, tu tem, coisas que acontecem, assim, que a gente tem sorte de passar por ali e pegar, e poder participar junto. Para mim foi espetacular. Eles depois, acho que contrataram uma, uma dessas, que fazem o polvo, o polvo à feira, contrataram uma empresa, a empresa aí estava ali a fazer, e ia vender, e foi espetacular. Foi espetacular. Já que estávamos, já que estávamos a falar dos lugares, Ronaldo, para si, no seu, nos seus caminhos, quais são os lugares que mais me marcaram? Eu tive dois lugares, o primeiro lugar foi na, quando eu saí de Triacastela, eu estava com, com muita dor, no meu joelho esquerdo, e na noite anterior, eu tinha encontrado uma enfermeira de, acho que ela é de Madrid, não lembro de onde, e a gente conversou bastante, e tal, e na saída, eu reencontrei ela, e ela disse, vamos pelo mosteiro de Samus, eu disse, ah, eu estou com muita dor no joelho, eu vou caminhar uns quilômetros a menos, e vou para o Sancho. E aí, eu caminhei sozinho, estava chovendo, e no meio do trecho ali, depois eu fiquei sabendo que tem um lugar ali, tem um lugar energético e tal, eu tive um encontro com o meu pai e com a minha mãe, já falecidos, eu estava subindo um morro, assim, com a capa de chuva, mas olhando, enxergando o asfalto, por causa da chuva, e o meu pai chegou do meu lado, assim, a gente conversou, 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 que eu não lembro as coisas que a gente conversou, mas a gente conversou um bocado. E na minha, depois que eu conversei com o meu pai, minha mãe surgiu do meu lado, assim, começou a conversar comigo, e começou a me dar umas broncas, né? Cara, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que mudar a tua relação, assim, assim, papapá, papapá, a minha mãe começou a me dar uns puxões de orelha ali. Aí, quando eu virei para o lado, para dizer para ela, mãe, tu veio aqui para me incomodar? Eu me dei conta que eu estava conversando com ela e ela não estava ali fisicamente, evidentemente. E aí, eu me desatei a chorar naquela subida de morro, que foi um negócio impressionante. E o outro lugar que me marcou muito no caminho foi o Porto Marim, que eu também, eu cheguei bem cansado ali, e no cruzar aquela ponte, eu olhava para baixo, eu ficava tonto, mas cheguei no meu alberto, tomei um banho, tenho uma descansada. Quando eu fui para a praça central de Porto Marim, a minha mulher me ligou, que a gente está há cinco horas de... Ela estava acordando aqui, praticamente. Ela me ligou, primeiro tu fica preocupado, estão te ligando, se está tudo bem aqui no Brasil, né? E aí, eu comecei a conversar com ela, eu liguei a câmera, e eu disse para ela, olha o lugar onde eu estou. E quando eu falei essa frase, eu não sei o que deu em mim, porque eu desatei um choro naquele lugar ali, e foi um choro assim que ele foi da uma da tarde até eu ir dormir. Qualquer coisa eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu comecei a conversar com os ramos da família, a família da minha mulher, a minha família por parte de mãe e pai, e eles começaram a me dizer como eles estavam enxergando a minha caminhada pela Espanha, que eu não, confesso que eu não tinha a preocupação de como os outros estavam vendo a minha caminhada, mas me impressionou as mensagens que eles começaram a me passar ali. Cara, aquilo para mim foi um negócio assim, até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono muito desse dia que eu passei ali. e no final da tarde, para completar, nos dias assim que eu estava caminhando, tinha um grupo de jovens coreanos que caminhavam junto. E eu ficava muito impressionado, porque além de eles levarem as mochilas, eles levavam os instrumentos musicais, uns tambores gigantes. E todas as cidades onde a gente parava, à noite eles faziam um show com as músicas lá da Coreia do Sul. E eu sempre perdia. Eu chegava atrasado. E nesse dia, na frente da praça, eu conseguia, eu disse, eu vou ficar aqui para ver essa gurizada tocando. E no fim do show, eles fizeram um circo com todo mundo que estava na praça, eles abraçaram todos que estavam ali. Então, cara, aquilo ali, tu te sente num outro mundo, queria que essa paz, que esse amor, que isso transbordasse assim por tudo que é lado. Aí, talvez a gente entende por que a gente quer voltar para fazer o caminho, porque ali tu te sente num outro planeta. Sei lá, é um negócio difícil de explicar. Sabe, uma coisa, eu gostei agora falando disso. Eu estava agora, estava agora a memorizar. Eu, hoje em dia, eu não vejo a minha vida sem o caminho Santiago. O caminho Santiago é parte da minha vida. E o caminho me deu tanto. E o caminho me deu muitos amigos. O caminho me deu uma autoestima. O caminho me deu dar mais valor a mim, à pessoa que sou ou ao que faço. o caminho Deus me deu-me maior responsabilidade, deu-me maior respeito pelos outros. O caminho ensinou-me a ser feliz, basicamente. por isso que eu não vejo a minha vida. Por isso que eu hoje não vejo a minha vida sem o caminho. O caminho é das coisas mais importantes da minha vida. Para si, Ronaldo, qual é a importância do caminho na sua vida hoje em dia? E o que é que o caminho lhe deu? O que é que o caminho lhe ensinou? Eu acho que a importância, para mim, é esse eterno, buscar essa sensação que eu vivi lá. Essa semana, eu encontrei amigos que eu fiz depois do caminho pelas redes sociais que tiveram aqui, caminhando bem perto do caminho de Caravajo, que o pessoal, alguns acompanharam, outros não, ou vão acompanhar, ou vão saber. Pessoas que eu tinha uma admiração e tenho ainda admiração muito grande e eles estavam tão perto de mim, eu disse, eu vou ter que ir lá abraçá-los, conhecê-los pessoalmente. E isso faz renascer esse espírito, esse espírito da paz e da fraternidade. Eu acho que o caminho, ele te traz, ele te põe a necessidade dessa busca de tu ser melhor. Eu acho que é um eterno, para mim, é um eterno, despesar a minha mochila, tirar o peso que a gente carrega na vida, que carregou, eu tenho 54 anos, que não serviram para nada, não servem para nada, tu não precisa de muitas coisas, mas isso é um exercício diário, é uma coisa para melhorar para sempre. Eu acho que o caminho, quando ele entra na vida da gente, ele nos provoca a isso, a querer viver feliz com... não precisa de muita coisa, não é material, e melhorar a relação com as pessoas que te cercam. Eu trabalho, eu sou médico, trabalho atendendo pessoas que estão em um estado de fragilidade, então se eu puder levar um conforto, uma ajuda melhor, mais personalizada, eu acho, uma entrega maior para cada um, que cruzar pelo meu caminho, eu acho que eu estou colocando o caminho na minha vida dessa forma, ou retribuindo essa onda, que se a gente puder trazer o caminho para a vida de cada um, melhora muito o mundo. Fantástico, obrigado por compartilhar, obrigado por compartilhar isso, Ronaldo. Você acha? E sim, isso é uma pergunta que eu nunca fiz, mas eu costumo fazer, e costumo falar com os amigos, com as pessoas mais perto de mim, eu digo-lhes sempre, por favor, se tens a oportunidade, faz o caminho de Santiago uma vez, seja de onde for, seja os últimos 100 quilómetros, seja de bicicleta, seja, mas pelo menos uma vez na vida, faz o caminho de Santiago, e não te arrependerás. Você, você acorda, você concorda com isso, você acha que o caminho faz as pessoas melhor? Eu acho, eu acho que, esses dias, essa semana mesmo eu estava pensando assim, talvez seja uma analogia muito grosseira, o caminho de Santiago é a Disneylândia, da vida, talvez, porque altos e baixos na questão da geografia e na tua questão pessoal, porque ali tu vive coisas, tu remoi coisas, tu busca coisas da tua vida, e é um encontro tão, tão, é uma viagem tão interna, que ela te traz essas emoções da alegria, o medo, todas essas sensações assim, de que te faz sentir vivo. Eu acho assim, quando eu vejo as pessoas discutindo, ah, é turista no caminho, é isso, aquilo, ou tentando rotular as pessoas que vão, cara, eu acho assim, vão, de qualquer jeito, se for para, não tem, não tem como tu não sair diferente, de qualquer forma que tu vá, se tu vai para turista, para conhecer, porque acha bonito, se tu acha que é uma aventura, se tu acha, o que quiser que tu achar, mas tu decidir ir, se tu quiser ir, e ficar em hotéis bons, vá, fique em hotéis, aí deixa lugar para os peregrinos, que agora está difícil de conseguir lugar, mas vá, vá, a minha opinião é essa, vá, porque eu não consigo ver uma pessoa que sinta a energia desses trajetos todos, que se cruzam aí na Espanha, se cruzam não, que eles se direcionam para Santiago, que por séculos as pessoas estão caminhando, a energia que isso tem, não tem como alguém passar por ali, por menor que seja o trajeto, e que não seja tocado pelo caminho, isso é, eu não consigo ver isso, então a minha, meu conselho, essa semana mesmo uma amiga disse, ah, eu tenho vontade de fazer, mas se eu for, eu não vou conseguir acabar, eu digo, vai, vai, tem vontade de ir, vai, depois vê o que acontece lá. Exatamente, vai, acho que é o melhor conselho, podemos usar lá, vamos prever e não é vai, não, é isso, não é? Olha, uma das coisas, e você já falou já, ainda há pouco estava a comentar, isso da família dos espanhóis, uma das coisas que marcam também muito o caminho, são, são as pessoas que conhecemos, e eu, este caminho, e entre os caminhos conheço pessoas maravilhosas, você pode comentar, pode contar alguma, alguma história sobre as pessoas que conheciam o caminho, por favor? Olha, o meu primeiro, que eu fiz a parte do francês, eu caminhei muito sozinho, muito sozinho, então as minhas, essa família de espanhóis, depois eu cruzei com outras pessoas, outras que foram contatos muito breves, assim, mas foi, foi um caminho muito, eu comigo mesmo, e, e o bom foi ver que eu sou uma boa companhia para mim, isso foi o mais importante, esse primeiro caminho. O segundo que eu fiz, que foi o primitivo, eu já fui mais aberto para essa, essa interação com, com os outros peregrinos, mas aí encontrei um caminho com menos número de pessoas, mas a quantidade de pessoas, evidentemente, não reflete na qualidade, então, de novo, encontrei brasileiros, encontrei espanhóis, encontrei americano, tem um casal de amigos que eu fiz lá, agora está fazendo o caminho do norte, que eu morro de inveja, essas pessoas que não conseguem ir, então foi, o segundo caminho foi um caminho que me deu mais possibilidade dessa interação, assim, e eu estava, era uma outra forma de ir para o caminho, e isso é importante, a gente, as pessoas às vezes têm medo da língua, têm medo da comunicação, e esse é um medo que a gente não pode ter jamais, porque não tem isso aí, a gente consegue dividir, repartir, compartilhar as coisas, com o olhar, a língua, ela vai se fazer, ela vem do coração, essa troca, foi mais legal nesse sentido, assim, eu consegui me relacionar, e trazer as pessoas mais comigo, para manter o contato depois, o primeiro, eu caminhei comigo mesmo, e eu acho que este foi um bocado, como você fez o primeiro, eu caminhei muito comigo mesmo, vi muita gente, mas foram, foram poucos, aquelas pessoas com quem eu me relacionei, mas aqueles com quem eu me relacionei, relacionaram-me, e dei-me muito bem, entendeu? Era isso que eu queria tentar fazer, passar a mensagem, este caminho, o último que eu fiz, foi, incrível, foi espetacular, e eu vivi momentos, eu não posso, eu ir neste caminho, ou outros que sim, mas eu neste caminho, não tive um momento mau, foi tudo coisas boas, e foi espetacular, foi brutal, e ainda me emociono, só a pensar no, no que me aconteceu, mas, eu gostava muito, porque eu tive, eu gostava muito de contar isto, para, para introduzir a próxima pergunta, e eu no meu quarto dia de caminho, ainda no caminho de São Salvador, eu, ao quarto dia, à terceira noite, eu fiquei fó, fiquei num albergo espetacular, chamado, bem doenho, mas que está fora do caminho, está desviado do caminho, um quilómetro e meio, e de manhã, há que voltar a fazer-se, quilómetro e meio, para voltar ao caminho certo, em direção, a um pueblo, que se chama, Campo Manes, ok? E eu, voltando, voltando, a meio desse quilómetro e meio, vi uma placa, a dizer à esquerda, Campo Manes, ok, em vez de ter que fazer o quilómetro e meio, vou por aqui, a ver se é mais perto, e lá foi eu, sempre a descer, sempre a descer, e uma descida super inclinada, sempre a descer, sempre a descer, sempre a descer, e chego ao fundo, e tenho, um cruzamento, mas só posso ir, ou para a direita, ou para a esquerda, à direita, um portão, no meio do monte de gado, à esquerda, outro portão de gado, e agora, quando é que eu vou? Saltei, saltei o portão da direita, caí, morrei-me todo, sujei-me todo, eu me cheguei, morrei-me todo sujo, e sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar, cheguei a um ponto, onde eu estou, num campo, mas todo inclinado, todo inclinado, e se eu caio, ou se eu escorrego, tenho uma, uma queda, para aí, de cinco metros, ou algo assim, era muito perigoso, e na próxima, estava a chover, para você ver, e mais um, eu ressego, ressego devagarinho, devagarinho, mais à frente, outro portão de gado, e eu toco, a saltar o portão de gado, aí, nesse portão, há uma pequena casa, de madeira, mas aquilo era para as cabras, era cabras, ou cordeiros, era cordeiros, não era cabras, era cordeiros, e aí, só via, um caminhozinho, muito pequeno, muito estreito, e, para baixo, mas, não havia nada, era a estrada, mas a estrada, estava, para a cem metros, para baixo, e para cima, era monte, não podia ir para cima, eu só podia estar ali, e eu, a certo momento, escorreguei, escorreguei, e só não caí abaixo, porque bate contra o mar, nossa senhora, Deus me protegeu, muito, aí, nesse momento, Santiago, me protegeu, muito, nesse momento, e aí, os cordeiros, fogem de mim, e para você, como é que o meu, me saiu desta, os cordeiros, ao fugir de mim, não fogem para baixo, fogem para cima, e ao fugir para cima, eu sigo, já chamam de fugir, mas eu sigo, o caminho, que eles, que eles vão, e ao, e ao subir para cima, vejo outro portão de gado, salto, esse portão de gado, e encontro, um campo enorme, já muito mais seguro, e, no final, e dava para passar, e no final, uma casa, e chego à casa, e finalmente, estou em campo de manas, mas, esta aventura, na altura, na altura, tive algum medo, tive algum receio, pelo que me podia passar, porque, eu desviei-me, eu desviei-me do caminho certo, porque se eu, não me desvio, não me conhecia nada disso, mas, foi impressionante, os cordeiros, porque eu salvei-me, eu saí daquela situação, por causa dos cordeiros, e, tem significado isso, não é? Foi o cordeiro de Deus, se é que me entende, sim, foi, foi, espetacular, e eu, nesse momento, emocionei-me, já estou emocionado, outra vez, de tal maneira, que eu, tive parado, meia hora, só, a tentar entender, o que, o que tinha a acontecer, isto, para introduzir, a pergunta, que eu queria dizer, quais são os sentimentos, que você, experimenta, ou experimentou, no caminho de Santiago? Falando em medo, eu, teve, uma manhã, no caminho primitivo, eu, eu, eu esqueço, o nome da cidade, mas, é uma subida, que a gente, faz, tu sobe, 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 lá em cima, tu chega, tu tem a sensação, de estar no topo do mundo, hospitais, hospitais, mas não foi por hospitais, só que depois, tu desce, e tem uma vilazinha, que não tem ninguém, de pedra, que é, monte furado, então, pronto, você é subida, pola de Alande, pola de Alande, isso, tá, aí, quando eu entrei no mato, tava sozinho ali, e tinha, o dia tava nublado, assim, e eu, eu, eu ouvia o som do, pra mim, era um som do vento, em cima da copa das árvores, e eu tinha a impressão que, tava vindo uma tempestade, no, no tempo, assim, tava, tinha a cara de chuva, e aquele som absurdo, assim, cara, eu tô sozinho aqui, tô no caminho, mas tô sozinho, não tem ninguém na frente, não vejo ninguém atrás, e se acontecer alguma coisa comigo aqui, eu não vou sair daqui, ninguém vai me achar aqui, eu vou morrer aqui, nesse negócio aqui, aí tu começa a pensar nos filhos, na mulher, na família, todo mundo, eu digo, cara, eu tive medo, acho que a única vez no caminho que eu tive medo de ficar ali, de morrer ali, e, por outro lado, eu já tinha escrito, há um tempo atrás, um conterrâneo nosso, aqui de Porto Alegre, daqui do Rio Grande do Sul, morreu no caminho, faz uns dois ou três anos, foi no caminho de Salvador, não foi? Não, e, eu, e eu, e eu, porque, lembrei-me, porque você falou nisso, porque eu, ao fazer o caminho de Salvador, no, no albergue, em Poladora de Tércia, havia lá uma homenagem, um pedido no Basileiro, que morreu em 2018, exatamente naquela zona, não, foi, ia dizer, foi em 2018, então foi esse, que ele, encontraram o Chile, e ele estava um pouquinho mais afastado, e eu até liguei, até liguei ao Gilberto Calafácio, a ver se ele sabia, mas ele não sabia nada, e, portanto, não, não me disse quem era, mas, mas eu lembro que estava lá o mural, e achei aquilo, curioso, porque quando, quando esse, esse gaúcho morreu, aí, esse brasileiro morreu, tinha um amigo meu, estava indo para lá, e os nossos amigos nos olharam com aquela cara assim, cara, o que vocês estão fazendo lá, o que vocês vão fazer lá, eu já tinha vindo e ele estava indo, porque as pessoas estão morrendo lá, e aí, eu fiz, eu tenho um grupo que a gente faz, escreve, literatura também, e aí, eu escrevi um texto, assim, cara, deve ser a melhor coisa do mundo, morrer no caminho, né, tu está no lugar, perfeito para morrer, eu fiz a reflexão, só que, quando eu estava lá, com medo de morrer, aí, tu pensa nas pessoas que, que tu vai deixar, só que aí, eu continuei, uma hora eu parei, sentei numa pedra, digo, vou escutar o que está acontecendo aqui, vou escutar, da natureza, mas a sensação que eu tinha, que estava tendo uma tempestade, em cima da montanha lá, só que, tu sai do mato, tu faz aquele trecho lá em cima, que já é descampado, chega lá no topo e desce, quando eu cheguei lá em cima, eu vi que aquilo era só, o barulho do vento, e eu confesso que eu olhava, assim, para o céu, e eu, eu enxergava aqueles desenhinhos, que a gente vê de criança, assim, dessa voltinha do vento, eu, eu, cara, isso aqui, é só a natureza falando, e eu cagado de medo, perdão, muda a palavra, morrendo de medo lá, morrendo de medo no meio do mato, porque eu só via as árvores, e eu ouvia o som da natureza ali, então foi uma experiência que me deu um pouco de medo, mas foi o único momento, assim, do caminho que eu, que eu tive medo, me perdi, uma vez eu também resolvi ir por um lado, e eu cheguei, não dava para passar, tinha uma ponte, eu tive que voltar, mas medo, esse foi o único momento que eu tive, e, mas, acho que foi isso, de, de, de sensação, fora as boas, talvez tenha sido a única sensação ruim, que não foi ruim, na verdade, foi um, deu, me fez refletir bastante, tanto que nunca mais esqueci isso. Ronaldo, estamos, estamos a chegar ao final dessa nossa conversa, nós antes, uma pergunta aí, depois, vou lhe fazer um pedido, se o seu caminho, pudesse ter uma expressão, uma frase, uma palavra, qual seria? Ah, eu acho isso tão, tão difícil, porque quando eu começo a falar, eu não quadro, resumindo uma, numa frase, eu, eu acho, eu acho que é uma, para mim, seria duas, talvez, com uma pequenininha no meio, três, já estou, já estou, já estou, já estou, é uma, é uma busca por transformação, eu acho, eu acho que ele, ele, ele faz a gente se transformar ali, então, para mim, eu acho que é isso aí, e talvez, o que estão resumindo, é despesar, despesar, é sim, é sim, eu gosto muito da palavra amor, gosto muito da palavra amor, para associar, ao caminho de Santiago, e agora, e agora sim, para terminar, mesmo, eu queria fazer, um pedido, ao Ronaldo, por favor, eu gostava, eu gostava que você deixasse, uma mensagem, aos peregrinos, que vão escutar, e que vão ver, esta nossa conversa, sobre o caminho, o que você quiser dizer, que deixe uma mensagem, aos peregrinos, do caminho de Santiago, por favor, eu acho, eu acho que a minha mensagem, eu já falei até, que é o que eu costumo dizer, para todo mundo, quando, porque às vezes, muitas pessoas, não tem noção do que é, ou já ouviram falar, ou leram o livro do A, ou B, ou C, mas assim, a minha mensagem é, se te bateu, há uma vontadezinha de ir, dá um jeito, e vai, para nós agora, está ficando mais difícil, questão da pandemia, questão do dinheiro, da economia e tal, mas dá para fazer, dá para ir, nem que seja, uma distância curta, a minha mensagem é essa, vai, tem vontade de ir, vai, porque vai fazer diferença, na tua vida, não tem como não voltar de lá, sem alguma transformação, alguma transformação, sem um despeso. Ronaldo, foi, e é, um prazer, conversar consigo, muito, muito obrigado, foi um prazer, e espero, espero vê-lo em breve, no caminho, para poder pagar, um copo, uma cerveja, o que for preciso, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom conversar contigo, e conversar, a gente revive tudo, como é bom. Sem dúvida, um grande abraço. Abraço.